Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como eu falei no vídeo anterior, eu fazendo a farofa ali, hoje o almoço é um churrasco, aqui tem arroz, aqui tem feijão, hoje está tudo organizadinho gente, quem arrumou foi eu mesmo. Aqui tem a toscana e a carne, aqui gente a farofa aqui, que eu fiz aquela farofa, que a escrita Irene pediu, que eu fizesse aí. E aqui gente, a salada, está colocando no prato agora aqui, o arroz, que eu coloquei só para mim mesmo. Gente, vocês podem estar se perguntando aí, Alexandre, mas cadê a família que você disse que ia gravar mais você? Gente, elas não quiseram gravar, como sempre, eu mesmo nem vou falar mais nada mais, não vou mais perguntar se elas querem gravar, vou deixar que elas mesmo agora se ofereçam, vou botar de própria, vou botar o feijão aqui, gente, vou botar todo também, porque o feijão é pouco, e aqui é o tanto que eu como mesmo, e eu não vou estar mais chamando, porque, como eu falei gente, não, obrigada, elas gravam se elas quiserem gravar, eu que tenho que gravar, porque o canal aqui, o canal é meu, é eu que quero, eu que quero, eu que gosto desse canal, eu que gosto de gravar, eu que gosto de mostrar para vocês aqui, na minha comida, então, gosto de mostrar, eu comendo aqui, então, eu não vou mais ficar falando para poder vir gravar, vir, não sei o que, vir participar, não querem, não tem problema, entendeu? Quando elas quiserem, elas participam, mas eu, eu sei que eu tenho que aparecer, né, eu tenho que gravar, até mesmo porque eu não estou sendo forçado a nada, é o que eu gosto de fazer isso aqui, entendeu? Então, gente, aqui eu estou botando um limãozinho aqui, gente, ó, o cima aqui da salada, gente, é, como eu falei, né, comida boa é aquela que você tem em casa, nunca esqueça disso, né, o importante é que não falte na nossa mesa aí, vocês são servidos, vamos encher o bucho, vamos comer aqui, gente, gente, eu esqueci aqui, eu vou pegar o refrigerante e o colo, rapidinho, vamos ver se é isso aqui, gente. Gente, eu peguei aqui o refrigerantezinho, eu gosto de comer, né, churrasco, uma comidazinha assim com refrigerante, que está colocando aqui, está bem gelado mesmo, é, gente, hoje é domingo, né, como vocês, como vocês viram, eita, derramou um pouco aqui do refrigerante, eu acho que é por causa do gás, eu vou colocar aqui embaixo, gente, porque essa mesa aqui é pequena, tem muita coisa já na mesa aqui, experimentada, coisa boa, viu, comidinha, gente, aqui quem fez foi eu mesmo, viu, só o feijão, né, que já foi minha sogra que fez aqui, na verdade, o arroz também já estava feito, eu só fiz dar mais uma, deu uma temperadinha no arroz, que estava arroz escorrido, arroz simples, gente, está cortando um pouco minha cabeça aí, como eu falei, né, porque vocês pediram aí para eu gravar mais de perto, então, só dá para gravar desse jeito aqui, gente, não tem como mostrar minha cabeça toda aí, o importante é mostrar o prato, mostrar o comendo aqui, então, gente, vamos comer, desde já, é, eu quero, desde já, quero pedir desculpa a vocês aí, né, porque, como eu falei, hoje é domingo, e eu moro aqui de frente para um bar, daqui a pouco vai começar a zoar, eu pedi a ele, já tem uns 5 minutos que eu pedi a ele para baixar um pouco, ele considerou, baixou, mas é um bar, gente, o pessoal está me vendo lá, ninguém vai querer beber sem estar só, né, sem som, então, eu não sei, daqui a pouco, gente, pode aparecer aí, ele pode soltar o som dele lá, enquanto isso, vamos comer aqui, hum, tá bom, gente, ó, carninha, gente, eu assei essa carne, no meu forninho, como eu falei, forno elétrico, forno elétrico que eu tenho aqui, gente, eu assei ela, nesse forno, gente, mas está muito boa, ó, e interessante que fica bem assadinho mesmo, viu, fica parecendo que assou em churrasqueira, olha a Toscana como ficou vermelhinha, bem assadinha, parecendo que foi assada em churrasqueira, a carvão, mas não, gente, foi assado na sua, na, no forninho elétrico, hum, muito bom, gente, muito bom, muito bom mesmo, hum, hum, a farofinha aqui é retada, hum, o ruim de você comer farofa é isso, que às vezes a gente, termina a gente se engasgueando com a farofa, né, engasguei um pouquinho com a farofa aqui, gente, Toscana, gente, ó, hum, hum, bom demais, gente, caso eles soltarem o som dele lá, eu vou ter que ir lá para a cozinha, lá filmar lá, né, gravar lá, é o jeito, eu não ficar assim, sem, sem gravar para vocês daqui, hum, 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 gente, tava chovendo tanto, agora que deu uma estiadazinha, mas tava chovendo, viu, gente, ah, chovendo, chovendo muito, ah, chovendo mesmo, domingo de chuva, eu só fico triste, quando tá chovendo assim, meus colegas aí, trabalham em praia, né, vendendo o que precisa vender, a cerveja dele, para sobreviver, né, aí eu fico um pouco, assim, fico triste pensando neles, né, e muitos deles ali, gente, que não tem o trabalho, vivem daquilo ali mesmo, entendeu, aí quando chovem, infelizmente não tá praia, né, gente, a carninha tá bem assadinha, hum, chovendo também, hum, 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 muito bom o tomatezinho, gente, essa farofa, ela faz toda a diferença na comida, pode ser um feijão simples, um arroz simples, a farofa dá um, dá aquele chão, sabe, na comida, muito bom, gente, muito bom mesmo, hum, pois é, gente, gente, vou dizer uma coisa pra vocês, viu, pra gravar esse vídeo hoje aqui, foi uma luta, gente, foi uma luta, não vou entrar em detalhes não, entendeu, mas foi uma luta, viu, gente, pra gravar esse vídeo hoje aqui, foi uma luta, quase, quase, não consigo gravar esse vídeo pra vocês, faltou pouco, faltou pouco, quase, não consigo gravar esse vídeo pra vocês aqui, muita dificuldade se levantou, muita dificuldade se levantou, quase, eu não gravo esse vídeo, já estava até pensando em comer mesmo, sem gravar, né, mas eu tenho um compromisso com vocês aqui, além de eu ter um compromisso com vocês, eu gosto de fazer isso, vocês percebem que eu não faço nada falsado aqui, eu fico bem à vontade, pra gravar, vocês percebem que eu não fico com vergonha, como eu já falei aí, a gente acha que esse tanto todo que eu boto de comida aqui, é só pra gravar, não é, é o tanto que eu como mesmo, hum, 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 além de ter essa dificuldade aí do bar aí, que tem que estar pedindo, né, o rapaz pra poder baixar, graças a Deus, gente, que ele é um cara que ele me considera, né, e eu falei com ele, eu falei, ele mesmo falou pra mim, né, quando precisasse, eu ia falar que ele baixava, né, graças a Deus, ele considera a gente, ele falou pra mim, Alexandre, quando precisar, que baixe o som aí, que estiver incomodando, você me fala, que eu faço isso aí, eu fui assim, eu fiz, e ele considerou, né, já tem uns, acho que uns 15 minutos já, com o som, ele nem ligou, ele nem baixou, ele nem ligou, não é qualquer pessoa, que iria fazer isso, ainda mais nenhum bar, a gente já, quero agradecer a Suel aí, né, do bar ali, ele considerou, baixou ali, gente, porque, eu expliquei pra ele, não pode sair som, porque senão, sai direito autorais no, no, no vídeo, dá direito autorais no vídeo, por causa do som, e, o canal tá começando agora, além do mais, se isso acontecer, vai ser complicado, pra tirar, aí, porque, eu mesmo, não sei fazer isso aí, tô aprendendo, ou eu excluo o vídeo, né, ou então, eu vou ter que aprender, a tirar isso aí, direito autorais, eu não sei fazer isso ainda, depois do vídeo gravado, e vocês assistindo aí, eu fazer isso, vai ficar muito chato, né, então, eu não quero fazer isso, entendeu gente, por isso que eu, eu pedi a ele, mas como eu falei, né, já tem quase uns 20 minutos já, foi o tanto que eu pedi a ele, que eu falei que ia ficar, uns 20 minutos, aí, a qualquer momento, se ele, por acaso, não é soltar o som aí, gente, o que é que eu vou fazer, aí também já é demais, né, não vou pedir a ele mais, pra poder baixar, eu vou deixar, vou dar uma pausa no vídeo aqui, e vou lá pra cozinha, pra terminar de gravar pra vocês, tomara que, dê tempo, gente, eu fico nessa preocupação, sabe por quê, sei que tem gente até que se incomoda aqui, de vindo a falar isso, mas eu fico nessa preocupação, gente, porque assim, o YouTube, qualquer coisinha, a gente tem direito autorais, qualquer coisinha, tem direito autorais, entendeu, 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 então, a gente tem que vigiar em relação a isso, pra não acontecer, né, pois é, gente, minha vontade, é que tivesse aquela mesa, né, grande aqui, igual a mesa das pizzas, todo mundo, estivesse participando aqui do almoço, mas, infelizmente, elas não querem participar, o que eu posso fazer? Minha filhinha mais nova, ela queria até participar, mas a mesa aqui, gente, é pequena, eu não sei se vocês perceberam, aqui é aquela mesa, plástica, que vem com aquelas cadeiras, sabe, a mesa que tem lá, é a mesa de ir, eu vou fazer o salgado, eu não vou ficar comendo em cima, né, futuramente, mais pra frente, eu penso em fazer, gente, um quartinho, pra fazer a produção, entendeu, gente, do salgado, não precisar fazer mais dentro de casa, eu já faço dentro de casa, aí fica aquele cheiro de óleo, de manhã cedo aqui, né, a mulher dormindo aqui, as meninas dormindo, fica aquele cheiro de óleo, né, realmente é chato mesmo, na hora que eu tô fritando os pastéis, entendeu, mas não tem jeito, né, eu não tenho, eu não tenho ainda, condições de fazer um, de fazer um quartinho, pra fazer tipo uma produção, né, pra trabalhar com o meu salgado, tem que fazer, tem que fazer dentro de casa mesmo, é meu trabalho, eu vivo disso aqui, então, não tem pra onde correr, mas eu sei que Deus, Deus aí, Deus aí, tá entrando com providência já aí, muito em breve, eu vou conseguir construir, um quartinho, pra eu, botar todos, todos meus equipamentos lá, pra trabalhar, né, o forno, fogão, eu tenho um forninho elétrico, pequeno, né, qual eu assei a carne aqui, então lá vai ser melhor, gente, pra eu trabalhar, vou ficar mais à vontade, né, eu não tenho um problema com isso, em relação, a cheiro de óleo, a nada, não tenho problema com isso, entendeu, porque, é meu trabalho mesmo, já sou acostumado, mas, a mulher, ela, 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 ela tem alergia, muita coisa, entendeu, então, tem que fazer isso, muito emblema, eu sei que Deus, dá-me dessa benção aí, isso aqui não vai demorar, ó gente, bifezinho assado, top demais, muito bom, eu sei que, eu sei que, من before, eu sei que, eu sei, eu sei que, Gente, ó Se inscreve no canal aí, gente Já estou quase com mil inscritos Faltando um pouco para eu chegar na casa dos mil aí Então, ó Peço a vocês que se inscrevam no canal, gente Por favor Não se esqueça também de deixar o joinha O like Isso fortalece demais o canal E o YouTube Ele entende que o vídeo é bom E aí o que é que acontece Ele recomenda os vídeos para outras pessoas E eu estava olhando lá As estatísticas do vídeo A maioria das pessoas que está vindo Para o meu canal aí As pessoas novas que estão chegando agora, né Está vindo através de Recomendação do YouTube Do YouTube, entendeu? Então Então, gente, eu peço a vocês que, por favor, ó Deixa o like aí Viu? Que é isso aí O YouTube vai entender Que o vídeo Que o vídeo ele é bom, gente Vai estar indicando para outras pessoas Por favor, gente Não esqueçam Se inscrevam no canal, gente Viu? E deixa o like Isso é muito importante Estou quase terminando aqui Ah, gente A parte da gordurinha Eu nem vi, ó Vem agora Essa carne aqui, gente Eu comprei xangue dentro Mas quando assa Ela fica assim Dura desse jeito Um almoço de domingo, gente Simples Mas, porém Muito gostoso, né E você sabe O mais importante de tudo É ter a comida Para a gente comer O importante é isso, né Acabou Com esse bifezinho aqui Depois eu vou estar comendo ele Acabou a comida Salada aqui Eu vou deixar Para de noite Tomando refrigerante aqui agora Geladinho, gente Chegar o copo Está todo molhadinho Pois é, gente O vídeo é esse aqui Peço, né A todos vocês aí Que me acompanham aqui Que gostam do canal Que gostam de mim Que se já gostou do vídeo Se inscrevam no canal Deixem o like Ativem as notificações também Para que você venha ser lembrado Quando nós postarmos vídeo aqui E também, gente Compartilha meu vídeo Por favor Para outras pessoas Conhecerem o canal Tá certo? Obrigado pela atenção De todos vocês Que Deus conceda A todos vocês É um excelente domingo E Saiba que eu amo Todos vocês, gente Gosto demais De vocês que participam aqui Deixem os comentários Quero mandar um grande abraço Para a Juca Quero mandar um grande abraço Para a Juca Ele me pediu Que deixasse um grande abraço Para ele aqui Mandando um salve Para ele aqui Um salve, meu amigo Para você Um abraço Um abraço muito grande Para você aí Deus abençoe a sua vida E a vida da sua família E, gente, ó Quero dizer a vocês Que eu estou muito feliz aí Estou quase batendo mil inscritos Me ajudem a chegar A esse mil inscritos aí, gente Por favor Me ajudem Porque muito em breve Porque muito em breve eu sei Que eu vou estar com esse canal monetizado aí E sendo assim Podendo assim É Realizar, né Eu acredito que Muitas coisas que eu tenho vontade De fazer Entendeu? Então, gente, ó Brigadão demais Deus abençoe a vida de todos vocês Fiquem todos com Deus Tchau, tchau, pessoal Tchau